Ficou doidão, ficou doidão, ficou doidão, ficou doidão, ficou doidão, o tio ficou doidão, o tio ficou doidão, tá todo mundo doidão, o tio ficou doidão, tá doidão, tá doidão, o tio 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 tá do até o rolamento. Agora o cochilou. Tá animado, pai? Agora bateu a animação, porque eu vi Criciúma. Hora da pesagem, estamos em Criciúma. Amanhã, Muscle Contest Iron Games, campeão da categoria A, quem será? É um doido aí, ex-atleta, fake atleta. Tal de servulo? Um tal de... Servilus. Um tal de servilo... Servilus. Rúnior. Servulo, pai. Cheve, 2K. Se Deus quiser, pai. Se quiser, vamos representar. Porque assim, se você perder, eu falando com sinceridade mesmo, assim, olhando o seu shape, se você perder, vai ser com um cara pica. Então, tipo, eu não vejo problema nenhum de você perder, ou vai ser roubado, entendeu? Não tem outra possibilidade. Porque o cara vai ter que estar muito bom pra ganhar de você, porque você tá condicionado, tá com muscularidade. Que que eu diga uma coisa? Tá muito bem. Então, tipo, se você perder, não é demérito algum. É o cara que, porra, tá roubou. Quer que eu falasse? Se o Diogo Montenegro subir, eu não perco pra ele. Ô, mano, me passa um pouquinho dessa autoestima, por favor. Eu vou virar pró rapidinho. Eu vou ganhar do Kaique pró. Se o Kaique fosse bem, eu ganho. Eu sou mais forte do Kaique também. Mano, Kaique perde pra mim fácil, pai. Minha dorsão tá muito mais larga. Fraco, sermoso. Não gosto dele. Nossa. Nunca o cara que me vence eu vou falar o nome dele agora. Quem? Toguro. Se o Fela botar o jeito, não tem como, né? Sim, não. Toguro nos bares. Mas é isso, galera. Estamos chegando. Dois minutinhos aí pra pesagem. Vamos ver, vem. Categoria. Se eu vou conseguir competir na Clássica ou não. Porque eu tô sem sunga. O peso também, não sei. Peso eu acho que eu vou bater. Eu acho que eu devo estar com os 91, 92. Molhado. Molhado. Mas eu tô com o problema da sunguinha. Então, vamos ver. Tamo aí em Criciúma. Bora. Quase achei que eu não ia competir porque eu não tinha uma sunga. Larguei minha sunga em São Paulo. Qual que é o seu nome, pai? Matheus, mano. Matheus, você falou o quê pra mim aqui agora? Eu e a minha esposa, a gente possui uma marca de roupas de fisicoturismo. Não é possível. Biquíni. Não, o cara na minha frente aqui escutando. Não, mas você tá sem sunga? Eu tenho uma fábrica de sunga. Eu tenho uma marca de sunga. Caraca, tem tamanho aí, minha? De clássica? A gente faz plete hoje, mano. Amanhã tá prontinho. Mas eu posso confiar, pai? Qual que é o nome da marca? Dark Rhino Fisicoturismo. Dark Rhino Fisicoturismo. Exatamente. O bom é que é que, ó, se chegar e ficar bom, a divulgação tá feita. Se der ruim e não chegar, tá feita. Não, mas de boa. A gente faz plete hoje. É verdade. Dá tempo? É assim mesmo, pai? Dá tempo. Sob medida? Como é que é? Brasil inteiro? É. A gente vai pedir as tuas medidas pra gente ter uma base aqui. Mas manda o Brasil inteiro? Isso. Da hora, pai. Porra. Da hora demais, velho. Tem site, alguma coisa? Tu consegue no Instagram. Dark Rhino Fisicoturismo. Dark Rhino Fisicoturismo. Chama lá, galera. Quer dizer. Vamos ver como é que vai ficar. Ele tá me botando fé. Pela cara dele, eu já achei que vai ficar bom. Então, vamos descobrir amanhã. Galera, é o seguinte. Depois da inscrição do campeonato, fiz um cardio no shopping. A gente chegou na casa aqui que a gente vai ficar nos próximos dias aqui pra competição. A casa aqui em Criciúma achei bem legal, cara. É tipo um sítiozinho mesmo, tá ligado? Olha que da hora. Tem até uns lugares aqui meio secretos, velho. Tá um pouco frio aqui agora. Tipo churrasco, essas coisas. Tem até o pessoal que tá com o chefe aqui que pode fazer. Mas eu e o chefe não vamos fazer, sabe? Mas tem uma área legal aqui, se o pessoal quiser brincar, quiser jogar alguma coisa. brincar é foda, né? Será que de ladeira eu tô funcionando? Tá e tem carne, ó. Tem carne sobrando. Isso que é o quê? Picanha? Tem picanha? Tem picanha? Eu não acredito que eu achei picanha. É costela, gente. Uma costela de muita qualidade. Agora eu misturei o lula com o outro. Cariri. Mas enfim, olha que legal. Tem uma redezinha aqui fora. A primeira vez que eu tô vindo aqui fora pra olhar assim mesmo. Eu fui ali, selecionei meu quarto, ó. Até o chão é da hora de pisar, ó. Fui ali, escolhi meu quarto porque eu vou ficar num quarto separado, chefe num quarto separado e o resto do pessoal vai dividir os outros dois quartos. Isso porque a gente tem que dormir, descansar pro campeonato que é prioridade. Mas, ó, vamos ver. Só falta sentar na rede ela vai e arrebenta comigo. Ai, eu adoro a rede, cara. Rede é a melhor coisa do mundo, mano. Ai, o que eu tenho que fazer agora de importante mesmo pra competição é raspar os pelos. Ou seja, eu vou vir aqui fora algum lugar aqui raspar. Não tem problema se os pelos ficarem no chão, entendeu? E aí depois eu me raspar, tomar um banho. Aí só tem que preocupar em comer, encher o shape. À noite nós provavelmente vamos comer algum lixo e esperar pra competir, velho. Dei meu máximo. Não sei se vai ser o suficiente pra ganhar, mas dei meu máximo. Vamos ver pra dentro da casa. Vou mostrar pra vocês meu quarto também. Aqui dentro, como é que é? O pessoal já trouxe a JBL pra dar o direito autoral. É a casinha, velho. A casa da hora já tem que separar umas coisas. Gostou da casa, pai? Pô, me surpreendeu, né? Dá hora, né, velho? O estilo dela, rústica, zona. Hã? Rústica, zona, tipo, aconchegante, tá ligado? Pô, tô de boa. A preparação tá grande, né? Tá grande. Agora vai comer? Tu já comeu, né? Só comer e descansar, né? Nada, pô. Eu vou raspar meus pelos ali agora já pra ficar livre. Eu tô raspar os meus. Há! É, pode ser. Não, tô, tô. Quase, vamos no telefone. Não é 999, 999. Bora, man. Agora vai comer um lugarzinho aqui no fundo da casa pra raspar meus pelos. Eu trouxe duas maquininhas pra raspar porque eu tenho que... Eu tô tão peludo, velho, que primeiro eu vou precisar tirar na maquininha pra depois tirar no gilete. Então vai demorar, né? Eu tô com preguiça. Mas isso eu tenho que fazer. Vambora. Eu tenho que tirar a roupa também, né? Nossa, vai ser foda. Tá frio pra pôr. Tá frio pra pôr, velho. Tira assim, ó, primeiro. Vou até botar essa câmera aqui ao contrário. Tá vindo. Você não vê a diferença só peludo. Depois, como é que vai ficar? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, galera, cheguei aqui. O que que é isso aqui, Cheve? Você exagerou, pai. Até Tand, vai comer até Tand. Não, eu tava gravando por YouTube. Não, você tá zoando. Eu lembrei, eu falei, cara, eu comia isso. Aí eu... Você vai carbar com Tand. Esse é o título do vídeo. É um segredo, porra. Ah, então eu vou querer também. Não. Ah, eu contei. Até porque, sabe o quê? A gente não pode beber mais água. Então a Tand... Na casa, você pode beber... Não, mas se liga, nem precisa de água na Tand, que a gente já passa a parte de dente e depois come ela. É, oi, oi, oi. Eu li agora, né? Que viagem, mano. Nem lembrava que essa parada existia, mano. Deixa eu pegar no teu ponto fraco. Eu posso? No ponto... Não. Não, não. No ponto fraco, não. Calma, calma. Vai, 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 vai. Não, corta essa parada. Eu não posso mais falar do ponto fraco dele, que ele postou uma foto de costa ali. Porra, rapaz. Gostou, né? Ponto fraco não existe mais. Agora eu vou pegar no ponto... No franágio. No ponto frágil seu. Você tá solteiro, né? Não sabia que era tão frágil. Aí por que tu não vai traga a Sandy? Que merda, hein? Não, eu jurava que eu fiz uma piada boa. Nada a ver, pô. Eu tô pegando o contrário. Pô, a Sandy, viagem. Eu sou o oi também. Ele tá mais ou menos no meu nível. Você viu a cara dele, pai? Quando tu falou a piada? A Sandy tá solteira, sério. É papo reto. Vou mandar um direct pra Sandy, então vai que ela gosta do negão. Não sei, pô. Mas é, ué. O não já tem. Leris, tu acha que eu não pensei em tu não pra tu ganhar essa porra? O que é que você pegou pra mim? Pandangos aqui, ó. Mano, quem te falou isso aí? Alguém te contou alguma coisa? É, eu tô sabendo, né? Alguém te falou alguma coisa de Ice? Não, eu tô só chutando mesmo. Pô, rapaz, essa bebida aqui era que eu ficava mais louco na época, mano. E eu descobri porquê. Eu não chapava com outras paradas. Com o Ice, eu chapava. Sabe por quê? O ingrediente dela... Porque tem álcool, né? Não é álcool, viado. Não. Olha aqui, ó. Não, não, não. Óleo de miápica. O açúcar dela, ele é tipo da cana. Um negócio assim, viado. Mascavo? Tipo assim, é um açúcar diferente. Então eu acho que esse açúcar aqui bate mais no meu sangue, Bota Fé. Não, tem nada a ver. Eu tô falando. Isso é por causa do álcool mesmo, porra. Não, mas isso aí tem... Até que não é pouco álcool, não. É mais que cerveja. É muito, viado. E é docinho. Você tome nem sempre, porra. O Ice King não é pra você, não. Ah, eu trouxe um pra cada turno da equipe. Nós dois, não. É pra eles. É pra eles. É triste agora, viado. Mas tu trouxe isso aqui. Porra, já achei que você ia falar. Se não, o Gorgonage mandou nós tomar uma. Não, mas é... Não, não é que ele mandasse. Eu digo, tá migalho. Ele tá querendo sabotar nós. Aí ele é do time inimigo. Não, mas tem uns caras que mandam votos com dinheiro. Não, fica assim, né, porra. Então. Não, o que eu trouxe pro Léris. Tá querendo o que eu trouxe pra ter isso aqui mesmo, ó. Ó. Tem o Possível Chocolate. Eu não sei se você gosta, né? Então eu já me precavi. Eu, eu... Alpina é gostoso. Eu só gosto de loira, então eu vou ao Leite. Entendi. Aí pra tu, em homenagem, eu tô assim... O pretinho. Só que esse pretinho não rola, velho. Porque ele é... Ele tem menos açúcar. Quanto mais açúcar pra nós agora, é melhor, velho. Pra dar o pump, irmão. Não é nada, foda-se você. Não, obrigado, meu amigo. Não, 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 essa merda. Não, eu vou comer isso aí. Ainda mais depois do campeonato, eu vou comer tudo que tiver aí na frente aí. Não, que tem outro, né, Leigo? Mas nós vamos ter um dia do lixo, irmão. Não, que tem outro lá, Orlando. Eu vou ter um dia do lixo, irmão. Agora, nesse final de semana. Não, tem outro. Como assim? São três meses competindo, tô... A cara dele é brincadeira. Tô muito bom, olha a santa. Bateu açúcar em mim. Dia do lixo. Vamos lá, vamos fazer comer isso aqui, viado. Eu tô muito feliz. Mas foi de arroz. Eu comi um todo. Pipoca? Acabou, hein? E coquinha. Sobrou um restinho. Você trouxe fruta, pai? Trouxe maçã, trouxe banana, meu? Ah, então eu vou comer agora. É o que eu faço pra mim. E aí ele mandou comer hambúrguer e batata. Mandou você comer, pai? Aham, trouxe pra tu. Já trouxe? Sério? A gente pode comer fora, mas eu trouxe pra fazer. Melhor, tanto faço. Melhor. Porque eu sei que tu... Mas eu trouxe batata? Trouxe raro, velho, trouxe tudo. Mas tu acha que eu sou podre? É que eu tenho 68 títulos à toa? Você tá com quase o mesmo tanto de título de sardinha, pai. Sardinha vai competir amanhã. Vocês vão disputar pelo maior número de títulos. Mas sabe por que eu tenho muito título? Não é porque eu... É porque você venceu o Arnold Classic. Não, porque... É, esse conta 10. E o League Sports Major. Não sei o que que é. Não é porque no estadual, eu fui em um campeonato. Eu ganhei a Mainz, o overall, a Classic, o culturismo Classic. O negócio que você tá fazendo agora indo na Novice, né? Tomara que você tenha... Tomara que você tenha... Você tá ligado que, às vezes, a Novice é mais difícil que a Open, né? A Novice é pra... Você não tá ligado. Posso te falar o que pode acontecer? Porque na Open, você vai só com o baixinho. Mas encatou a mão. Na Novice, que você tá achando que ia ser mais fácil, mas vai ser mais difícil, porque vai ter cara mais alto, viado. Ela vai unificar. Não, mas eu não tô achando que é mais fácil nem nada, não. Você vai nas duas. Eu acho que vai ser bom, na verdade. Eu vou na Novice pra aquecer o chip, pô. Você ataca. A Novice sobe primeiro. Pior que isso aí... Funciona mesmo. Mas isso que eu tô fazendo com isso. Funciona mesmo. É sério, mas é por isso, mano. Funciona mesmo, aquece pra caralho. Porque quando eu vou subir na minha categoria, tipo... Você já vai chegar pampado. Já dei tudo, então eu chego pronto. Já vai chegar pampado. Não tem aquela, ah, não, deu tempo de aquecer. E eu, se tudo der certo, ia fazer isso na Clássica. Mas aí vai demorar, vai depender do tanto, vai demorar de uma pra outra. Fica bem firme, hein? Fica bem, deixa eu comer agora. O Coronel mandou comer rápido. Fast. Então, mas a... Tem um cara que tá todo dia lá na academia Tá pegando menos peso que a minha tia-ovó Chega todo agoniado pra ficar inchado Porque vai sair no feriado pra dançar forró Ele diz que a marombada chega junto Chama de presunto Se pode furtar gravido sem dó Está zoando, todo mundo ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé, papaca Então veio uma menina, se apaixonou Adicionou, ela recusou